Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desentendimento e brigas no reino animal são mais frequentes do que se pode imaginar. Seja por disputa de território, defesa de filhotes e até mesmo um round por alimento. Alguns confrontos não são muito comuns, mas eles podem acontecer e o final pode ser surpreendente. Confira comigo o que acontece quando a Mamba Negra e o Leopardo se enfrentam. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça pra você e ajuda bastante o nosso canal. O Leopardo é um dos felinos mais conhecidos do planeta. Estes grandes animais vivem em uma variedade de habitats. Desde desertos e regiões semidesérticas do sul da África até regiões áridas do norte do mesmo continente. Eles também vivem nas savanas da África Oriental e na Austrália, além de ambientes montanhosos, como o Monte do Kenner, até as florestas tropicais da África Ocidental e Central. Sua dieta varia de acordo com a disponibilidade de presas, podendo ser carcaça de outros animais, peixes, répteis, pássaros, roedores e babuínos. Até mesmo algumas espécies de cobras podem entrar no cardápio do leopardo. Mas e a mamba negra, que é a cobra mais perigosa da África? O leopardo também caça esta cobra para comer? Na realidade, quando a mamba negra encontra o leopardo, pode acabar se dando mal e perder sua vida. Porém, isso é raro de acontecer. Estes dois animais se encontram às vezes e quando um cruza o caminho do outro, cada um segue o seu rumo. Em casos determinados, onde o leopardo se aproxima demais da mamba negra e ela se sente em perigo, ela pode atacá-lo. Apesar da mamba negra ser uma das cobras mais rápidas do mundo, o leopardo também é bastante ágil e tem bala na agulha para enfrentar esta cobra. Os encontros entre esses dois são muito raros, mas algumas ocorrências foram filmadas na África Selvagem. Confira comigo e deixe um comentário sobre o que você acha deste confronto. Ao contrário das outras espécies do mesmo gênero, a mamba negra vive a maior parte do tempo no solo, mas pode escalar árvores com facilidade. A espécie é tanto terrestre quanto arbórea. Habita savanas, bosques, encostas rochosas e, em algumas regiões, florestas densas. É diurna e é conhecida por atacar pássaros e pequenos mamíferos. Em superfícies adequadas, pode-se mover a velocidade de até 16 km por hora por distâncias curtas. As mambas negras adultas têm poucos predadores naturais. Ela não tem este nome devido à cor do seu corpo, já que tem uma coloração acinzentada, mas ao interior preto da sua boca, que ela exibe em sinal de ameaça. É capaz de atacar a distâncias consideráveis e pode realizar uma série de mordidas em rápida sucessão. Seu veneno é composto principalmente de neurotoxinas, que frequentemente induzem sintomas em 10 minutos e é potencialmente fatal, a menos que o soro antiofídico seja administrado. Sem o tratamento, é mortal em 100% dos casos. Apesar de sua reputação como uma espécie altamente agressiva, a mamba negra ataca humanos se for ameaçada ou encurralada. É classificada como pouco preocupante na lista vermelha de espécies ameaçadas. Como já dito, um leopardo geralmente caça impalas e por vezes guinus ruminantes presentes na savana. Às vezes, pode atacar bandos de babuínos quando estes invadem seu território em busca de alimento ou abrigo. O leopardo usa a sua imensa força e transporta a sua presa para cima de uma árvore para tirar do alcance de outros predadores, como os leões ou as hienas. Um leopardo consegue carregar animais seis vezes mais pesados que ele. Muitas vezes, o leopardo com fome pode comer qualquer coisa, até mesmo um inseto. Mas e as cobras? Elas podem comer os leopardos? Sim, mas não as mambas negras. E sim, uma cobra chamada constrictor, de tamanho excepcionalmente grande, que já conseguiram comer leopardos jovens. Tudo depende de quem consegue dar o primeiro golpe. Mas é raro que essas cobras cresçam a ponto de chegar em tal tamanho, principalmente na África, onde as espécies maiores chegam no máximo aos 6 metros. A maioria delas tem apenas entre 2,7 metros e 4,8 metros, o que não é suficiente para encarar um leopardo adulto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho